E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marino mais uma vez E cara, vocês foram rápidos pra caralho É o seguinte, eu vi que tinha parte 2 Do Water Bottle Challenge Do Niggle Games, só que tipo Muitos, 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 muitos de vocês Pediram pra ver esse aqui O fim do desafio da garrafa, vamos lá né 1, 2, 3 Depois do nosso último vídeo De Water Bottle Challenge O que aconteceu, Igor? Aconteceu o seguinte, a gente também começou a gravar Esse estilo de vídeo Só que nisso tudo, tem um problema Fazer com corte é muito fácil Então hoje, eu e você, Naxo Vamos mostrar como se faz o verdadeiro Water Bottle Challenge Eles passaram umas 2 horas pra tentar fazer isso Acho que foram umas 2 horas tentando E aí pessoal, aqui é o Igor Olá galera, beleza? NEOCNARIO E hoje estamos de volta Depois de muito, muito Vocês pedirem Com o desafio da garrafa Mas dessa vez é o final Sim, o final a gente vai explicar melhor Quando acabar o vídeo Porque agora Vamos começar a fazer pra valer Normalmente iria sempre eu contra o NEOCNARIO Mas agora a parada não é disputa E sim mostrar que nós dois representamos nas jogadas de garrafa Então a gente vai fazer aqui as melhores jogadas que a gente conseguir dentro da nossa casa Que a gente não tem muita opção E vamos ver se vocês escutem Então se curtirem, achar o olhar do like Não, não, não Não é só achar o olhar da espiritual Isso aí Então vamos lá Bora Vamos começar agora com o estilo O da câmera eu acho Porra E agora tá ficando fácil Essa foi mais fácil do que a primeira Achei uma muito fácil Então vamos tentar a dois Oxi Caralho 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 Vai se foder mano Vai se foder Vai se foder Que isso Essa é a garrafa avó Essa é a garrafa mãe E essa aqui é a garrafa filha O fez é grande pelo menos Oceanica Clara E claro Ajudica Agora tá fácil 5x0 Montagem escrota do caralho Os invejosos vão dizer que é montagem Nossa, você não fez isso, né, cara? Você não fez isso, você tá de sacanagem Puta que pariu Caraca, não tô acreditando, mano Por que eu fui te dar essa função? O que é que eles vão fazer, mano? Não, aí vai pra você evitar Porque tá dando centro de gravidade pra ela Tá dando peso ali pra baixo Vai pra você evitar pra que ela fique perto Porque no caso Eu vou ter que confiar na habilidade do Neox E o Neox confiar na minha Basicamente a gente vai abrir a perna Aqui atrás E um vai ter que fazer ela cair em pé Entre a perna do outro Então agora Estamos preparados aqui Ah, mano, é mais fácil Porque eu tô falando Tem peso mais Tem mais peso embaixo Então o centro de gravidade dela Vai ficar mais embaixo ainda E vai ficar mais fácil dela ficar em pé Não Não Não, você calma não Confira aqui, né? Não A gente só precisa pegar a manha do peso Tudo bem, aqui no meio Eu tô querendo, você calma É acertar no mínimo na área Depois do joelho Tem um cria A gente tá testando, né? Não é igual do que você fez Calma Tá só soltando os bichinhos Só soltando os bichinhos Não Ela não fica lá fora Nossa Soltou muito Se fosse a mesma Eu teria que parar de voltar Não é mesmo, pô Nossa calça não mudou nada Eu diria que minha calça não considerou Mas eu não tô a fim de perder nada aqui Então Eu ganhei Então tá bom Parabéns Obrigado Bom, agora que a gente tá aqui A gente ainda tá se perguntando Por que o fim do desafio da garrafa Então depois que a gente fez Aquele último vídeo Lá da garrafa O que a gente começou a fazer também Meio que Acho que Tanta coisa que fizeram Ninguém aguenta mais ver É, já tá enjoado Não tem mais o que trazer de novidade Quanto a isso Então a gente decidiu fazer um final Aqui das melhores jogadas Pra vocês verem E ver se vocês curtiram A não ser que aconteça Tipo Recorde de like Ou Sei lá 250 mil likes É, o like absurdo aqui Que vocês deixem Aí tem um motivo pra gente gravar Eu só acho que passou Mas porque dá muito trabalho A gente tá mais de 8 horas Se vocês forem ver os primeiros takes Desse vídeo Tava tudo de manhã cedo E já tá de madrugada É, a gente tá 8 horas Gravando esse vídeo Então Chapuleu do like, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Porque dependendo da explosão De like A gente pode voltar na rua Fazendo coisa muito épica mesmo Mas tem que estar Não sabemos Mas se vocês quiserem ver a playlist Dos últimos dois Waterbottle Challenge Vai estar aparecendo Provavelmente aqui E é isso, galera Um beijo do Google Que é vocês Um beijo assim Até o próximo vídeo E falou Mano, eu não consigo acreditar no quão rápido vocês foram pra pedir esse vídeo Sério Foi muito rápido Não é só que eu tô trazendo esse react um dia depois de publicar o último Eu não acho que esteja saturado Eu acho que tem como criar mais coisas Tem como pensar em coisas diferentes Eu acho que eu pensei em uma coisa diferente Então Eu acredito que Vocês vão achar muito tosco o que eu vou fazer Mano Se eu for gravar o Waterbottle Flip Challenge Eu odeio esse nome Porque é difícil pra caralho de falar Mas a habilidade deles é muito boa Eles tiveram muito controle ali E tal Como é que eu tava falando pra vocês Na garrafa Com as taxinhas ali embaixo Ela teoricamente Ela vai ficar em pé mais fácil Só que o peso fica diferente Entendeu Justamente por causa desse peso diferente O centro de gravidade dela vai ficar mais embaixo ainda E vai ficar mais fácil dela ficar em pé Só que aí Como o peso muda Eles não estão acostumados com esse peso E aí eles sentem mais dificuldade De tipo Ter o movimento certinho pra ela ficar em pé Então Agora pensando né Compensa na verdade Esse peso mais concentrado embaixo Pra ficar lá mais fácil Com a falta de costume deles Com esse peso Eu tô sendo muito nerd né Tô fazendo muitas considerações técnicas aqui Falando de física Essas coisas todas e tal Ah velho Mas espero que vocês entendam Eu sou nerd mesmo Então vou ficar pegando no pé dessas coisas Não, não é pegando no pé Mas vou prestar atenção tá Bom galerinha Não se esqueça de curtir esse vídeo E compartilhar ele com seus amigos Beleza Muito obrigado meus É super por ter assistido esse vídeo até aqui Bem aqui tem um botãozinho Pra você se inscrever no canal Se você não é inscrito ainda Aqui tem um botão pra você se inscrever No meu canal de games Beleza E aqui embaixo tem dois vídeos assim Porque eu gostaria muito Que você assistisse Espero que vocês tenham gostado Da minha reação Thank you E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí